Quem é que não se desanima diante de pessoas que fazem de tudo para transformar seu dia naquela tormenta, para dizer o mínimo? Sabe aquela brincadeirinha sem graça, aquela situação em que faz de tudo para colocar você mais para baixo? Está cheio disso, né? Pois é, tem gente que tem isso como esporte, ou inveja, ou competição, ou dor de cotovelo. Então, a sua vida seria menos complicada sem ela, né? Porque, afinal, eu vou dizer com toda certeza, o inferno são os outros. E para esse papo, eu convido impecáveis atores que são referência da amaturgia. Daniel Aguiar, que estreia conosco hoje. Boa noite. Meu Deus do céu, o cara é bonito mesmo. Faz favor. Imagina, Rony. Ah, e o nosso querido parceiro, que é o Zere Vezere, que está conosco de novo, que é outra referência da amaturgia, que é o Marcelo Aron. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Marcelão. Muito prazer estar aqui de novo. Mar, meu prazer, não me tire esse prazer não, que são tão poucos que eu tenho ultimamente, né? Certíssimo. Bom, Daniel, eu quero, antes de mais nada, agradecer a Record pela sua liberação. Bacana. Foram muito gentis. E ao Fernando Rancoleta, que, por ele, você está aqui. Então, obrigado, Fernando, por você ter liberado. É, agradeço também, né? Para mim é um prazer estar aqui. Obrigado, querido. Imagina. Sotaque igual da minha cidade, ele tem, né? Da minha cidade. De onde é, exatamente? Eu sou do Rio de Janeiro, nada é perfeito. Cidade bela, né? Ah, mas não, mas tudo bem, do Rio mesmo. Você quer uma cidade específica do Rio. É. Daniel, você é ator, fez campanha de inúmeras grifes. Sim. Ah, pelo mundo inteiro. É, na verdade, a minha carreira de ator, ela começou até antes do que da de modelo. Não sabia, pensei que você... É, não, fiz teatro na minha adolescência, meu avô também, ele fez telé, é, radionovela na Rádio Tupi. Olha! Então, já vem daí dentro da minha família, só que do teatro eu comecei a fazer publicidade e aí fui para o meio da moda. Aí comecei a viajar o mundo até voltar novamente para o Brasil e me dedicar só à minha carreira de ator. Que está indo de vento em popa. Vou falar só aqui, ó, eu anotei para não errar. Sem dúvida. Caminhos do Coração, Máscaras, Balacobaco, Mutantes. Bela Feia. Bela Feia. Exatamente. E agora você vai participar de uma minissérie. Isso, é, Milagres, que é a próxima minissérie da Rede Record. Como é que estão os preparativos? Estão começando, estão começando, começando a pegar roteiro, a fazer leitura e as gravações devem começar a partir de dezembro, janeiro. Você já está morando em São Paulo? Não, na verdade eu moro em Florianópolis. É, é verdade. O cara mora bem. Não sou bobo. O cara mora bem. É, moro em Florianópolis e fico na ponte aérea, para o Rio e para cá, para São Paulo, trabalhando. Boa, eita. Ah, Florianópolis. Eu fui enlouquecido na ponte aérea, mas vale a pena, viu? Não, eu não tenho uma estrutura emocional para isso, não. Bom, ainda tem, então tem que aproveitar, né? Aproveita, eu estou com muita idade já, não é para isso. Pode ser. Bom, você quer deixar algum recado? Bom, quero agradecer a Record, falar que eu também fiquei agora três meses aqui em cartaz com a peça Corvido da Beleza, que foi um sucesso, foi muito bacana. Então, agradecer também a minha diretora, a Lavinia Panuzio e ao autor da peça, com o Eduardo Ruiz, sensacional. Então, queria agradecer aqui, que foi bem bacana, ter ficado três meses de temporada no Teatro Augusta. Estando aqui, bata na porta, aliás, nem bata na porta, entra. Sim, senhor. Eu estou aqui te esperando. Ah, certeza. Bom, Marcelo, você está agora na montagem do texto de um filósofo contemporâneo, que eu devo dizer a você, eu li tudo que esse cara escreveu. Hoje, a minha visão de mundo, não diria que é diametralmente oposta dele, mas eu fui existencialista, fui beatnik, enfim. Estou falando do João Paulo Sarto. E você está fazendo o We Closed, que é Entre Quatro Paredes, que, na verdade, é uma coisa, eu diria, de uma densidade. Porque são três personagens condenados a viverem juntos num espaço, num salão fechado. Ele tinha essas coisas, meu Deus do céu. Conta. É, o We Closed, são os três personagens que vivem no inferno, né? Eles foram, que é da onde nasce aí essa, a célebre frase, né, com que você abriu aqui. Exatamente, que é em função desse texto que nós estamos fazendo essa pauta. Exatamente, isso é genial. O inferno são os outros, né? Então, eu acho que é uma coisa densa, é uma coisa que vai passear aí pelos, por dentro de cada um de nós, mas eu acho que tem uma coisa muito legal na nossa montagem, é que a gente também pega um aspecto irônico e do que tem de patético na relação entre as pessoas, pra você descobrir por que é que o inferno é o outro e não só você mesmo, nessa relação aí. Então, eu até arrisco dizer que nossa peça tem coisas engraçadas e não só um drama profundo e existencialista e que fica naquele debate psicológico, melhor, psicológico, não no caso do Sartre, que ainda não tinha psicologia do jeito que tem hoje, ele nem acreditava em consciente, mas a gente tem um jogo muito bom lá dos atores, que a gente transforma o pensamento existencialista dele num jogo, num diálogo muito rápido, ligeiro aí, e aí a gente vai descobrir mesmo por que é que o inferno são os outros, acho demais. Sensacional. Eu tenho quase certeza disso. Hoje eu posso não concordar, quer dizer, pelo menos em tese com as teorias existencialistas, eu que fui existencialista, que venciei essa história, mas que o inferno são os outros, não tenho a menor dúvida. Dia 2 de novembro vai estrear o Iclô, que aqui vai se chamar Entre Quatro Paredes. Entre Quatro Paredes. Vai se chamar o Iclô Entre Quatro Paredes como subtítulo. Tá, ótimo. E olha, sextas, 20 horas. Sábado, às 19 horas. Domingos, às 18 horas. No Sesc Bom Retiro. São horários estranhos aí, mas por conta do local, o espaço é novo, o espaço é lindo, super legal. É muito bonito, você me falava, porque eu não conhecia ainda. Lá na Alameda Notman, né? Exatamente. Você sabe que a Alameda Notman, aqui em São Paulo, foi o lugar mais elegante. Ah, é? No final do século XIX, início do século XX, acredite se quiser. Olha só. É o lugar mais elegante que havia. Campos Elísio. Tanto que o presidente do Estado, ficava lá. e domingos às 18, no Sesc Bom Retiro. Legal, que você sai de lá e vai jantar. É, é. Perfeito. Não é? Alameda Notman, 185, nos Campos Elísios, aqui no centro da nossa capital. Vai jantar se tiver estômago, depois de ver, depois de descobrir porque é que o chá não são... Ah, é? Vai ficar com essa briga. Brincade não, Marcelo. Vai ficar brincando. Brincade não. Quem me dera tirar o apetite de alguém. Ah, ah, ah. Não, não, não. Bom, inclusive essa montagem é famosa, né? Porque pela frase, o inferno são os outros, e tem muita gente que gosta de fazer da nossa vida um pandemônio. Vocês concordam com isso? Muito. Olha, eu vou dizer, eu nunca tive problemas... Exemplo, vou tentar fechar aqui. Eu tenho um casamento de 28 anos com minha melhor amiga, amiga de infância e tudo, que aparece em 28 dias. É evidente que sempre existe um... Um quesitinho, não briga, mas sempre tem um quesitinho, uma coisa aqui, dali e tal. É sempre provocado pelos outros, que interferem na nossa vida. Sim, sim, sim. Isso é... Que dão um start, né, pro... Você quer ver como? Eu faço um merchan aqui, com uma bonitinha e tal, gostosinha. Aí vai no cabeleiro, hum, você viu? Ah, ah, você devia prestar mais atenção a essas coisas, né? Segura o seu homem. Pô, pra quê isso? Pra quê? Tá aí... Tem um outro exemplo bom, que pelo menos acontece com o ator, que é a coisa do beijo técnico, né? Que beijo técnico? Normalmente, não, mas aí vão perguntar pra sua esposa, ah, mas o seu marido fazendo beijo técnico, é também um pouco desse exemplo do inferno, né, que é causado. É, lógico. O pessoal não tem que, às vezes, colocar... Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu também acho. Então, acaba que faz esse inferno, né? Olha... Muito obrigado. Não sei qual é o grande prazer. Obrigado. Eu comparo isso, sabe, com o que? O cara que picha um muro branco. Sério. Pra quê? É, exatamente. Pra quê, né? Agora... Deixa o branco, né? Um exemplo clássico da pessoa que eu diria infernal é aquela sua ex. Obrigado, queridão. Quando eu digo ex, é ex-namorada, ex-esposa, ex-caso, ex, que quase sempre é pra sempre. A ex, né? E você seguiu a vida e a ex empacou, ou ex empacou. Infernizar o outro é regra. E isso não tem nada a ver com o amor, se ele existiu alguma vez. Não é isso, não. Eu tô falando bobagem. Eu casei três vezes. Não, não é. Vocês me corrijam. Estamos em televisão. Não vai dizer hum, aham, aham e é. Não. Tem que dar uma opinião em relação a isso. Eu acho que algumas relações que se acabam ainda ficam ainda... Além de boas memórias, boas lembranças, fica um amigo, um parceiro. Isso é muito legal. Eu tenho a sorte de não ter, das minhas relações que se acabaram, não tenho ninguém que pegue no meu pé. Então eu não posso dizer que... Eu não posso usar esse exemplo do inferno, são os outros, para as minhas ex-relações. Aliás, o contrário. Foram muito edificantes, acabaram... Acabar uma relação nunca é tranquilo, né? Por mais que seja, mesmo que seja tudo combinadinho, certinho, nunca é tranquilo. Claro que não. Tem um pouco de mágoa, um pouco de dor que vai... Fica um tempo ali, que serve para o teu amadurecimento também da parceira ou da ex-parceira. E que passa também, né? E que passa, vira outra coisa, né? Não pode ser chamado dessa maneira. Passou. Para mim também. Também. E eu sofri um... Não quero nem pensar mais. Exato. É que tem gente também que parece que gosta, né? De ficar vivendo numa história que já foi. E aí eu acho que ela acaba tendo que se aproximar dessa maneira, né? De buscar a sua atenção dessa forma. E aí eu acho que aí é a pior atitude que pode tomar. Mas você sabe o que é, Danilo? Que você, quando você tem uma separação, você não está deixando o companheiro ou a companheira. Está deixando uma vida, né? Sem dúvida. Isso, esse é o problema. Exatamente. Você se separa da pessoa que você mais gostava. Você se separa da pessoa que você não gostava. Você se separa do amigo, da amiga. Você se separa de tudo. Que era bom e que era ruim. E que você já estava acostumado. E que você amava também. Claro. Então é incrível, né? É uma perda incrível, assim. Outro exemplo clássico é aquele cara que está tentando roubar sua vaga no trabalho. Mas não é. Tem isso. E faz de cada dia um artigo sem fim. Um ambiente corporativo, vou dizer uma coisa a você. Pode fazer em chamas, pode fazer você explodir a qualquer momento. Não é, não? O filme, né? O... É... Que é o inferno do dia do cara. Ele sai metralhando todo mundo. Ah, como é? Um dia de fúria? Um dia de fúria, né? O cara, ele não consegue. Trabalha num ambiente corporativo, tudo começa a dar errado e o cara... É o extremo, né? Essa falta de lealdade, de gente que trabalha com você, é complicado. É muito chato. Deus me livre. Até pra você falar, né? Pra você colocar o assunto... Agora, que inferno. Aquela coisa que não funciona. Aquela coisa que não dá certo. Sua saúde não vai bem. O trânsito. Deus me livre. A falta de grana. E ainda vem sempre um espertinho que piora seu dia. Tem aquela... O cara sem noção, né? É o SN. Ele chega e diz... Nossa, que cara horrível. Vocês têm isso também. Todo mundo tem. Eu tenho que passar por isso também. Meu Deus do céu. Como horrível. Dizem, não, eu vou passar uma maquiagem, vai ficar legal. Não tem o que dizer. É claro. Você tem um problemaço e faz de tudo pra encarar melhor. Tudo seria mais fácil se as pessoas ao seu redor tivessem mais tato. Mas, sei lá, entender? Se tivesse mais compaixão, fosse menos egoísta. Não é por aí, não. Eu acho que olhar pro outro mesmo, né? Às vezes até se colocar na situação, né? Não sei se... Eu acho engraçado porque, por exemplo, no espetáculo, no espetáculo não, mas quando a gente falou em existencialismo, que o Satre... É tão forte a opinião das pessoas sobre a gente, não é? Sim. É natural que seja, né? O nosso caráter se forma a partir daí também, tudo. Então, quando você tem uma pessoa, você depende da opinião da pessoa. Sim. Claro que tem. Você tem que ser você mesmo. A sua opinião tem que valer. Você sabe quem você é, claro. Mas a opinião das pessoas batem na gente. As pessoas que nós gostamos, não é? Então, é muito interessante porque uma parte do inferno aí são os outros. Com certeza está nessa relação direta do que eu quero que a pessoa pense de mim, a meu respeito. Então, quando eu venho um canalha desse e falo assim, depois de tudo isso, ainda falo... Nossa, sua cara está horrível. Puta, que vontade de dar um... Não é verdade? Não é verdade. 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 Agora, levando em conta que amanhã, dia 31, é o Halloween, o inferno vai descer à terra. Especialmente se for para receber uma diabinha que está cheia dela, né? Vocês gostam dessas coisas de fantasia, às vezes, eventualmente, para fazer a temperatura subir entre quatro paredes? Pergunta de homem para homem. Os dois estavam de boca cheia, né? Isso aí, velho, porque não querem responder. Exatamente. Não é? Eu acho sempre interessante você brincar. Ainda mais com a tua esposa, com a sua parceira, para não cair na rotina, no dia a dia, fazer uma brincadeira. Ainda mais quando é surpresa. Eu acho que é até mais válido. Sempre bom, né? Estar aquecendo. Não tem. Filósofo contemporâneo. Não é? Não é sarto. Também gosto de estar casado. Também gosto. Também estou no meu segundo casamento. Você gosta como eu. Casei três vezes. A gente gosta de casamento. Eu gosto. Casamento é a melhor coisa que tem. A gente gosta de casar. A gente vai casando. Exatamente. Brincando, estou brincando. Não é assim, não. Como é que vocês imaginavam o inferno? Porque olha, o inferno e o céu já foram retratados em muitos momentos. Até Dante Alighieri, com a Divina Comédia e tal. Como é que vocês imaginaram? Como vocês imaginam o inferno? Olha, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Puxa. Eu acho que o inferno é o que o sartre escreveu. Neste caso, é infernal conviver entre quatro paredes ou o íclu fechado naquele ambiente com pessoas que você não escolheu. E que caíram para viver, para conviver com você e são o seu espelho eternamente. É interessante que no sartre, nessa peça, o inferno não tem espelho para que você não possa, você refletir a seu respeito. Mas que o outro reflita ou sirva de espelho para você. Então, eu acho que esse é o inferno. Você depende disso. O inferno somos nós, né? Que fazemos, acaba sendo, né? Sem dúvida. Porque, realmente, você quando coloca três pessoas desconhecidas dentro de um cubículo, a gente vai fazer o nosso próprio inferno. Ah, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Enestino, você é insuportável. Vou dizer para você. Insuportável. Brincadeira. Olha a alegria que você fez para a gente. Vou passar mais uma vez o endereço do Enestino, que é nosso querido parceiro do programa. Ele assina a cozinha do Tasca do Zé e da Maria. Olha aqui, ó. Isso aqui é o Zé. O bigode dele, isso aqui é o bigode da Maria. Adorei o bigodinho da Maria. O astro é muito criativo, né? Ele fica na Rua dos Pinheiros, a Tasca fica na Rua dos Pinheiros, número 434. Telefone do Enestino é 30625722 ou 30640107. Obrigado por ter vindo, querido. Obrigado, sim. Volte sempre. Volte sempre. Obrigado, estava delicioso. Marcelo, obrigado, meu irmãozinho. Eu que agradeço. Volte sempre. Mais uma vez. Se você gostou, é só abrir a porta e entrar, precisa pedir licença. Pode ter certeza que eu vou voltar. Obrigado, querido. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Ó. Amanhã. Olha minha cara de pidão. Olha só. Diz pra mim que você fica comigo de novo. Hã? Tá legal. Nosso encontro é sempre naquele bate horário. Às 10h20 da noite. Vou te esperar, hein? Vou comer uma siricaia agora em sua homenagem. Beijo. Até amanhã. Saúde. No Hoje Tem, você vai conhecer o Centro Histórico de Lisboa. Nesta quinta, 11h30 da noite. Assista agora a Gazeta Imóveis. Me damn sure, the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what puzzling you.